Oi, é o dia de conhecer o novo Brawler Draco. Ele é um novo membro do trio do Ash e do Grom, e eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecê-lo. E aí, estão preparados? Então bora analisar! Oi, eu estou do outro lado! Eu sou a Thay e apresento a vocês o novo conceito de Brawler Draco. Ele é um dragão animatrônico super divertido, mas que tem um segredo obscuro que talvez faça com que vocês se irritem com ele. Vocês vão ver. Ele é um conceito de Brawler idealizado pelo Lato Will, que sinceramente fez um trabalho pra lá de incrível, então bora analisar. Draco é o mais novo conceito de Brawler para o nosso game do coração, o Brawl Stars. A raridade dele é rara. Gente, eu fiquei surtando quando eu vi isso. Um Brawler raro, isso mesmo, todo mundo vai conseguir facinho. E ele tem uma habilidade bem interessante. Vamos agora aprender algumas informações sobre ele. O Draco é o mascote da pizzaria do Castelos. Sim, gente, é aquela lanchonete que aparece em algumas imagens do Brawl, e eu amo. A primeira que apareceu, eu acho que foi com o X Lu, e eu, assim, fiquei super empolgada. E ele é um dragão robô animatrônico que faz show nessa pizzaria. Um pouco suspeito, né? Te lembra de algo? As crianças assustam o Grom e geralmente jogam e deixam lixo por todo lado que o Ash tem que limpar. E geralmente o Draco é quem se desculpa por isso. É uma confusão, né? E aí eu fico pensando, será que isso é um motivo de treta entre esses membros da mesma família? Eu já consigo até imaginar uma animação sobre isso, gente. Afinal de contas, o trabalho do Draco é entreter as crianças. E isso gera muito lixo, muito euforismo, e vai refrigerante pro alto, e aí derruba na mesa, e aí é papel de pizza e de lanche embaixo da cadeira, sabe? Por aí vai pro Ash limpar. E é claro que também gera vários gatilhos no Grom, né, gente? Aquela animação já diz tudo. Enfim, eu adoraria ver uma animação disso. Já traz características muito marcantes dos dois Brawlers, né? Ou dessa família, que é o Grom, com a estrauba dele, que inclusive tá na descrição. Nós também temos o Ash de outro lado, que é um tanto quanto esquentadinho, né, gente? Imagina, não deve ser fácil o trabalho dele. Sempre limpando tudo e bem pistola. E aí o Draco entra nessa família pra trazer e transformar tudo de ponto cabeça, ou talvez pra ter explicações pra gente da relação dessa família. Eu confesso que eu imaginava uma garota, mas esse conceito aqui tá bem legal, tá? E agora que vocês já conhecem um pouquinho mais sobre o novo Brawler Draco, vamos dar uma olhadinha aqui no modelo dele. Que demais! Um 360! Ele realmente é um robô, como vocês podem ver, colorido com as cores da família, né, gente? Aqui tem a capa, que tem o símbolo da família também. Tá muito interessante, tem uma coroa, né? E também temos alguns conceitos da criação dele. Então talvez aqui seja animação de vitória e de derrota. Ele procurando uma criatura e tal. E eu achei bem interessante, ó. Reparem nas expressões. Ele lançando pizzas com a boca. Muito bacana mesmo. Ah, e aqui temos mais informação, gente! Talvez um spoiler de como a mecânica dele vai funcionar, mas calma que a gente já chega lá, tá bom? Temos ele aqui, ó, comendo pizzas. Na verdade não comendo, né? Colocando em sua barrigona as pizzas. Nossa, eu amei o pato de ele ser um robô. Mas assim, ele tem um porquê, sabe? Eu acho que faria muito sentido. Então assam as pizzas no forno, que é a barrigona dele. E aí sobe pra boca e ele gospe pizzas. E por isso que fica soltando uma fumaçona pela boca. Ai, gente, sério, achei esse brawler muito bem pensado. Eu tinha que compartilhar com vocês. Mas agora vamos com os pins. Temos aqui uma variedade de 4 pins. Então nós temos o like. Lembrando de vocês do outro lado. Deixar o like, se inscrever no canal. E é claro, se você gosta desses vídeos de conceito, compartilha com um amigo, utilize o código pra estar na loja do Brawl. Ou na plataforma oficial do Supercell. É bem facinho. É só escrever P-R-O-T-H-A. E por lá na plataforma você garante mais recompensas, mais geminhas, mais benefícios. Temos ele normal aqui. Chorandinho. E, gente, esse que é o meu amor, né? O olhinho de coração com o coraçãozinho. De peperoni! Eu achei bem interessante que todos os pins dele são de lado. Todos de perfil. Então dá pra vocês observarem essa particularidade do brawler também. E nós também temos uma arte do Ash Pistola com esse novo brawler. Então ele tá aqui, ó, furioso, limpando toda essa sujeira de pizza. E aqui o Draco, né, gente? Com aquela gotinha escorrendo de... E com as garras, assim, tipo... Foi mal, Ash. Por te dar mais trabalho. Mas agora vamos para as mecânicas, gente. A saúde e a velocidade desse brawler. Ele tem 7.500 pontos de saúde. E a velocidade dele é normal. Então teremos um tanque raro aqui. Ataque principal. Hálito de pizza. Eu amei o nome. Independente da pizza que ele comeu, o hálito não deve ser muito bom. Imagina uma de atum. O brawler expele um bapho de pizzas assadas em chamas de sua boca. Se uma pizza atingir um oponente, ela se dividirá em quatro partes, causando dano. Meu Deus, gente. É tipo a Penny, quando ela tem o barril, sabe? Tem os estilhaços. É como se fossem os estilhaços da Penny. Então temos aqui, pra ilustrar. Muito legal. E é muito legal, né? Porque é uma brotinha dividida em quatro pedaços. Então faria super sentido. E no super dele, nós temos o nome de Fogo de Queijo. O lutador permanece estático até usar o seu próximo ataque básico, no qual lançará um sopro de queijo derretido, que causará danos contínuos aos inimigos. Deixando uma poça de queijo, que causa danos ao caminhar sobre ela. Então a gente já viu um pouquinho sobre isso. Também podemos comparar ao da Amber, o acessório dela. Então nós temos aqui, ó. Despelhindo muito queijo. Bota queijo nisso. E temos acessórios também, gente. O primeiro deles se chama Expulsão de Calor. Draco espelha o excesso de calor, derrubando todos os oponentes, causando 500 pontos de dano. E o segundo acessório é Pedido Frio. Draco atira uma pizza congelada, que atordou o inimigo por um segundo. Achei muito legal essa coisa do congelamento. Tipo um dos poderes de estrela do Chester. Eu acho que é isso. E vamos ao poder de estrela dele, gente. 30 minutos ou menos. Velocidade de ataque básica aumentada em 18%. Aí tem um escudo de queijo. E o Draco ganha um escudo que reduz o dano em 50% enquanto estiver com o seu super ativo. Muito legal. Achei as mecânicas bem interessantes. Mas vamos, é claro, pra tela de carregamento desse Brawler, né? Se ele chegasse no Brawl. Então temos aqui como se fosse uma masmorra do castelo. Eu não sei. E, na verdade, é a temática dessa lanchonete, dessa pizzaria, sabe, gente? Então ela teria uma temática de castelo. Nós vemos o brasão da família ali, né? O símbolo pendurado. E temos ele expelindo pizzas pra todo lugar. E vários Brawlers, ou então várias crianças. Visitantes do parque mesmo. Assistindo a esse show desse robô animatrônico, gente. E esse foi o Draco, gente! Eu amo o nome dele porque me lembra uma outra referência. Se é que vocês sabem o que eu quero dizer. E eu quero saber de vocês. Vocês gostariam de ver esse Brawlerzinho aqui dentro do Brawl Stars? Porque eu com certeza gostaria. Eu achei a mecânica dele muito interessante. Um Brawler muito completo. Que tem match com a sua família. E eu achei bem legal mesmo esse fato de ser um robô, né? Afinal de contas, a gente tem o Ash. Temos o Gron, que é o humano. E agora temos esse robôzão aqui. Então comente aqui embaixo no vídeo o que você achou dele. E se você gostaria de ver o lento do Brawl. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Essa é a minha deixa aí. Tchau, tchau! 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 Tchau!